Eu sou ele, a sua mãe do Pantanal Que lindo, Pantanal é paz e amor Tá valendo, é amigo, Pantanal é paz, amor Pois vou contar uma história, que é na moral Escute meus amigos, é sensacional Pelo som, irmão, eu vou te dizer Surge um baile bom, pode vir pra ver Baile punk, amiga, é puro lazer Que lindo, Pantanal é paz e amor Tá valendo, é amigo, Pantanal é paz e amor Pois vou mandar uma letra, que é na moral É para os amigos do Pantanal Parada de Lucas, só paz e amor Eu não posso esquecer, gogó do bom pastor Que tungo, guaporé, ilha do governado Que lindo, Pantanal é paz e amor Tá valendo, é amigo, Pantanal é paz e amor Pois uma triste história, me fez lembrar Dos nossos irmãos, que não vão mais voltar Eles foram para outro lugar Hoje foi viver com Deus e bem lá estará Tá aqui pra frente, só posso chorar Oh, 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 oh Que lindo, Pantanal é paz e amor Oh, 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 oh Tá valendo, é amigo, Pantanal é paz e amor Pois uma coisa boa Chegou aqui As nossas equipes Trouxe os MC Por isso, por isso, amigo Vamos aguardar Pois ela nos chamou Vamos se apresentar Marcinho Eu sou o William Somos do Pantanal Alá, 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 alá